As caixinhas vão vindo e vão desaparecendo E o estúdio vai se arrumando Olá eu sou o Diaco com mais um vídeo E hoje temos aqui uma grande grande caixa para abrir Tu não tens bem noção Mas é esta senhora aqui Agora antes queria só verificar o que está dentro deste saco PLEASE Let it be o que eu preciso agora À esperança Ele vai E... 12x4x Já não é mesmo isto Pronto Já está Podemos voltar aos sextos Falhando-se Agora se não filmasse também não faz mal Isto, isto, isto Ok, tudo o que eu estava a esperar Like E dois adaptadores Mais uma intensativa Michael Jackson Falhou Vou dedicar-me às encomendas Grande confusão em cima desta mesa É que entra aqui a coisa para fazer o chá E ali o jarro Estou-lhe a meter água quente Que é para ver se resolve Enfim Tempo em lágrima ao olho 13 de dezembro Olha lá o tempo que eu não tive que esperar E vocês perguntam nos comentários se as minhas encomendas vêm rápido Aí tens Se exato não corta nada Mas já está uma superada a caminho Manual em chinês Minha não tinha havido Oh damn, isto é muito complexo Pronto No caso vou fazer isto um bocado por instinto Deixar aqui as instruções de lado Com o menos chegar às instruções está sempre garantido que funcione Temos de tentar a coisas diferentes Isto não faz sentido nenhum Bem isto é gigante Agora aqui está um transformador muito a giro Smart me Não temos aqui mais nada Temos, temos Next Ficha Chinesa, não falha Agora como é que isto se levanta? Ah isto é uma tampa Ok Já começa a haver pouco espaço Temos que ativar É lá Ui que o chão desloca se olha lá Uh 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 Isto é gigante Sinto-me como aquelas criancinhas que não sabem o que é que vão fazer com isto Uou Gigante Isto levanta assim é? Uh Olha lá a complexidade aqui dentro Perigo? Ah isto está a sério Ultra não sei o que Não se pode olhar Cuidado com os olhos Ai 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 Ah se calhar a água vai entrar aqui e é purificada? O que é isto? Ui Isto é muito sério Eu devia ler as instruções Bem vou fazer isto então Vou ler as instruções Até já Bem isto não está nada simples Já estive a investigar com mais cuidado Isto é uma coisa muito séria Vamos colocá-la aqui de lado Vai ter tempo de estudar isto em condições para te mostrar como deve ser Vou abrir ali outras coisas Tu nunca vais saber que esta pausa existiu não é? Porque eu vou fazer aqui um corte Ponho o relógio a trabalhar E isto em poucos segundos já estás a ver como é que acaba Mas só para saberes que Pronto Houve aqui um momento de liberação Estamos aqui a fazer uma magia Magia E E o tempo passou e passou e passou E vai não vai não vai não vai não vai não E algo que eu aprendi desde vim para este setup É não deixar atrasar muitas coisas Porque é fácil ter posto isto de lado porque não dava a correr bem E depois ter ali uma televisão a olhar para mim Ou até o primeiro drone a sério Ou uns óculos 3D Ou o novo Amazfit Smartwatch 2 O novo purificador de ar Uma impressora Um monte de coisas que eu quero imenso testar Mas tenho que terminar este Na verdade para mim é uma lição de vida Mas como tu só tiveste que esperar uns segundos E está à espera de ver como é que isto funciona Vamos lá Ora já tive aqui a ler as instruções minhas todas Com o Google Translate Já percebi mais ou menos qual é que é o objetivo Supostamente entra aqui o ar E depois sai ar purificado Ele tem aqui uma luz UV Que é muito perigoso Não se pode olhar para lá E é por isso que ela está tapada com este revestimento grande E depois vinha tem lá mais uma tampinha E depois na verdade é impossível olhar para aquilo Tens mesmo que desmontar isto tudo Enfim Eles põem o aviso Que é para tu não te aventuras a desmontar isto enquanto funciona Então tu pões aqui a água E ele vai purificando o ar E lançando ar purificado Quase de novo Antibacteriano É o que eles dizem que isto faz E supostamente vai pôr uma umidade perfeita aqui na sala Deixa eu ver a ver quanto é que está Tendo em conta aqui que o purificador fala em 44% O sensor temperatura fala em 46% Ok Então não deve estar a sala a 100% de umidade Obviamente eu acho que o ideal é 50% Mas ela sozinha vai pôr numa umidade que acha que é certa E vai desligar quando acabar Ou pelo que falam aqui desliga ao fim de 45 horas Ou desliga quando já não tem água Portanto vamos lá ver quando é que isto vai parar Eu não vou encher até ao máximo Eles também recomendam não pôr em cima do máximo Mas eu vou pôr em cima também Bom primeiro é colocar a água e só depois é que devemos ligar a corrente Então vamos lá seguir as instruções Tirar a tampinha Epa isto foi pouco Tinha que ir buscar mais Bem eu sei que sou um bocado ignorante neste tema Mas parece-me a mim que um litro e meio é demasiado Portanto vamos lá colocar menos Boa Ele diz que vai pôr esta água no ar Portanto eu acho que já chega Não vale a pena pôr mais Boas Mas que leve imensa a água Se ele ficar um ar muito úmido Vamos fazer o teste Vamos lá ver Pôr a tampinha Ok Chegou o momento Laranja O que é que é laranja? Eu não sei o que é que é laranja rapaz Vamos esperar Já sei vou aqui a aplicação da Mi Home Que é para ver se o encontra Scan Está à procura Encontrou cá está ele Mi UV Humidifier Humidificador com UV Hum? Não encontra? Como assim? Vamos lá ligar aqui a rede Aqui está o nivelador de água Para ter uma noção como é que está Não consegues ver mas é creio em mim É algo mecânico Portanto ele vai subindicendo conforme a água Tudo certo Valeu bem que ele funciona Bolas Queria fazer reset Mantive aqui pressionado o botão Agora não sei o que está a acontecer Ai 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 Supostamente sai vapor daqui Está a sair daqui ar Ah está muito mais purificado Estou brincando Vamos lá ver se consegui fazer o reset Agora já é o seu objetivo Nunca mais volte a tentar outra rede Aquele router está mesmo envenenado Vapor Uuuui Gandagra Olá Oi jovem Ai a câmara Ai é mesmo fresquinho Ai sabe muito bem Ai 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 Estás a um ritmo Oh jovem Ai está mesmo fresco por acaso o ar está brutal Ai eu nunca pensei que gostava tanto disto Hahahaha Olá Conexion timed out Eu não consegui fazer reset E acende-se mesmo ele aqui a Queria ver aqui no telemóvel como é que isto Já aumentou 1% a umidade aqui da sala Na zona onde eu estou é que deve estar mesmo a Ai que fixe está aqui a fazer condensação Ah está mesmo fria a barra Está aqui uma barra de metal por cima Já vem que pus a câmara a uma distância de segurança Bem este tipo não para Ai enganei no botão Para 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 O wifi não é este Ou é? Ai estou tão embaralhado Eu acho que me enganei Eu acho que fui eu que pus isto a andar Ai 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 Fui eu Ai ai Fui eu que pus isto a andar com a potência máxima Como é que eu desligo isto? Isto está mesmo com um speed brutal Não mas eu acertei no botão Já estou a sentir o frio Isto está a correr mal Vou ficar doente Ah enganei-me Então espera vou desligar aqui Ok Sucesso Agora vou desligar Mantém pressionado Ok Mantido Ok já percebi Agora é manter pressionado os dois durante 5 segundos Eu não me apercebi no desenho Ok Ela falou Eu acho que é isto Muito bem Sucesso Ele fala em 54% de umidade O que faz sentido Porque ele teve aqui a trabalhar E portanto na zona dele Pronto Tem aqui imensas opções Como estás a ver Automatização Brilho dos leds Sons Umidade Target Interessante Vou dizer que é 50% Portanto sempre que há umidade Descer dos 50% Ele vai ligar e pôr esse 50% Interessante Não vamos dizer que é 70% Vamos ver se ele trabalha sozinho Ok está a trabalhar Porque eu tinha dito que o destino era Hoje estiver a 70% Então vamos pôr a 40% Para o que acontece Vê se ele para Bom de facto não está a deitar vapor agora Por isso for 60% 60% já deita vapor Que engraçado Ok quer dizer que 40% ele consegue tirar umidade Acho que é um mínimo interessante Vou pôr 50% para ver o que acontece Ok Estou a alterar a velocidade Como estás aqui a ver Dá também para alterar a velocidade Velocidade 2, 3 Mais rápido Talvez pôr na 1 Que é para ser mais silenciosa Ai aqui bolinhas Ai que giro Ah Timer Pronto que é para ligar e desligar Hora certas Aqui está ele a funcionar muito forte Muito interessante Pronto e basicamente é isto É um umidificador Se tu queres ter a tua sala sempre com a temperatura certa Eu vou ver se ele funciona como desumidificador Isto também teria graça Mas em principio não Ele só consegue chegar a 40% de umidade Mas pronto consegue controlar aqui o ambiente Para ficar um ambiente agradável E tem a vantagem de matar bactérias pelo processo E é uma coisa que mete imenso respeito Uau É que por exemplo para os olhos É importante o ar não estar muito seco Se não também faz mal E obriga-nos a pôr gotas e etc Por outro lado não aproveitar muito o elevado Porque também nos faz mal Então ter aqui um equilíbrio E pronto Esperem conseguir o equilíbrio com aquele senhor Era isso que eu queria dizer E já agora vou falar dos óculos brevemente Porque sim Parece-me que isto é uma boa coisa Pelo menos tenho usado todos os dias Então Sim Se eu vos recomendar Eles dizem que quando não tiver a ser usado Para tirar a água Para não se fumar em bactérias Eu vou deixar aquilo lá fazendo as coisinhas dele Ai que engraçado Agora eu acho que isto é pouco comum Quer dizer Depende das zonas do país Há zonas que são mais úmidas Outras menos úmidas Já dá 50% Mas diz-me tu Costumas estar numa zona com mais umidade Menos umidade Como é que tu preferes? Eu confesso que nunca pensei muito a sério nisto Mas agora vou passar a estar mais atento A estes níveis de umidade e etc E pronto Foi também aqui mais uma oportunidade De mostrar mais um aparelho assim diferente Acho que é sempre engraçado Mas diz-me tu nos comentários o que é que tu achas E se há algum que tinhas em mente Que gostasses de ver aqui no canal Já sabes que tenho muito em conta as suas sugestões E tento trazer os produtos que vocês pedem Mas pronto Vou pôr isto aqui mais para aquele lado Vou ficar ali na zona da culinária Acho que fica lá bem Queria-se ir mais ao centro da sala Mas pronto Não quero alongar mais Já sabes que gostaste este vídeo Não te esqueça de deixar um like Podes ver no link na descrição O preço e as características completas deste brinquedo Não um brinquedo Mas uma força de expressão E se gostaste deste vídeo Já sabes não te esqueças de subscrever Para não perder os próximos Vou sempre tentar trazer coisas diferentes E claro Também telemóveis Que são coisas iguais Mas coisas que tu queres saber Para assim poderes escolher o melhor Para o teu setup e para a tua casa E para tirares o máximo da tecnologia Então por hoje é tudo Muito obrigado por teres acompanhado nesta aventura E até ao próximo vídeo